Conexão Especial Conexão 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 a adoção justamente por causa disso, ele é problemático, ele morde do nada, ele tem uma série de, ele é muito medroso, ele já melhorou muito de quando chegou lá em casa, muito, 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 mas ele não é um cachorro que você pega, coloca, dá beijinho no seu filho, não, ele deixa você fazer o carinho na hora que ele se aproxima, e ele é um cachorro que ficou com marcas profundas das agressões que ele sofreu, ele chegou da rua muito ferido, muito machucado, talvez tenha sido jogado na rua por ser um cachorro já nervoso, e a rua só piorou a situação dele, e eu levei pra casa com a intenção de tratar e colocar pra adoção, só que não dá pra colocar pra adoção o cachorro nessas condições, e ele acabou ficando, agora nem que ele vire um anjo, eu coloco pra adoção, ele já é meu mesmo. O interessante, querida, desse gesto que você fala do Ivan, seu marido, é porque ele viu um cachorro adulto e problemático, ou seja, ferido, um cachorro que exigia cuidados, e geralmente, cuidados, você identifica o recurso que despega, enfim, quando você acha um cachorrinho bonitinho, filhotinho, você se apega, é uma coisa, você pega um cachorro de raça, bonitinho, você leva pra casa, também tem uma outra, mas nesse caso ele pegou um cachorro adulto, ferido e esbrado, quer dizer, é uma doação incrível, né, que aconteceu, o que que ele falou, qual foi a relação que, ele já contou isso, por que ele resolveu levar aquele cachorro pra casa, ou é um hábito dele pegar a cachorra assim e leva pra casa? Não, ele ficou com pena realmente do cachorro, ele viu que o cachorro parecia um trapinho, né, uma coisa horrível, dói da gente ver um bicho assim, porque apesar dele ser a risco querer morder, ele tava pedindo ajuda, ele queria ajuda, lógico que queria, ele tava muito ferido, ele não ia sobreviver na rua mais do que uma semana, tava muito doente, muito doente mesmo, tinha a doença do carapato, ele tava com várias bicheiras, ele tava com mordidas pelo corpo inteiro, com marcas de pancada, ele perdeu uma vista, ele tava com úlcera de córnea, uma a gente conseguiu recuperar, a outra não teve jeito, mas ele já tá ótimo, entendeu? Só que ele tem um limite, eu até coloquei um adestrador pra ajudar, pra poder sair com ele na rua e passear, pelo menos isso, porque ele não pode conviver, eu tenho mais dois cachorros e duas gatas, ele não pode conviver com os outros animais, não pode porque ele parte pra cima, ele incomoda os outros animais, então ele mora numa área, não é uma área pequena, uma areazinha que eu reservei lá pra ele, é pro tamanho dele, é um pudor, né, uma areazinha dentro de casa, que ele fica, tem uma circulação legal, eu saio com ele de manhã, saio uma noite, ele faz a tosa, o cara vai lá em casa, o cara vai lá em casa, eu tive que comprar uma nuva de açúcar, não, essas outras casas usam, ele nobra, vai aqui no pulso, pra segurar ele, porque ele morde realmente, né, agora o cara está conseguindo pegar ele sem ele morder, então tem uma evolução no adestramento, entendeu? Então é um cachorro que foi resgatado e tá feliz, né, em casa do jeito que ele é, eu respeito os limites dele, eu sei quais são, isso tem problema. Agora, Gisela, é interessante você falar também pras pessoas que querem, muita gente quer ter o cachorro, mas fica na dúvida, no seu caso, por exemplo, você tem uma casa, tem um espaço generoso, isso é muito bom. Agora, pras pessoas que querem o cachorro, ter um animal e tem dúvida se deve ou não fazer, se vai ou se adaptar, qual o conselho que você dá, como é que a pessoa pode fazer pra saber se ela deve resgatar o animal, por exemplo, a Alice sabe que na, 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 eu falo o nome da coisa que tem cachorro? Que é a SOS do animal, da Suípa. Não, na Suípa, tem milhares de cães ali disponíveis que poderiam ser adotados, depois do seu animal. Como é que a pessoa pode fazer, quer dizer, a pessoa que tem dúvida hoje, devo ou não, devo adotar o cachorro, como é que eu devo fazer, como é que a pessoa deve proceder? Bom, a primeira coisa é que não seja um impulso por temporada. Natal, dia da criança, Páscoa, que as pessoas resolvem pegar o animal e dar de presente pra criança, aí viaja, viaja, ou muda de imóvel, não, deixa o bicho dar, entrega pra qualquer um. O animal sofre depressão também, ele fica triste quando ele se separa do do mal. Então, se você dá pra alguém, é, saber, mesmo saber que vai cuidar, não é legal, mas é menos mal do que abandonar, entendeu? Então, se você quer um animal, tem que ser porque você gosta do animal, porque tá afim de cuidar do animal, que é um compromisso pra no mínimo 15 anos. Tem que pensar assim. Tem que tomar vacina, cachorro faz xixi cocô, às vezes, no lugar errado, você não pode se irritar com isso, como aquela louca lá, daquele ferideira que chutou, um cachorrinho pequenininho, sabe, que tinha que perder a guarda do filho, eu acho. Bom, mas de qualquer maneira, você tem que saber que você quer, que não seja um impulso, que é um compromisso, que o cachorro, ele é igual o filho. Quando você tem um filho que possa vir e te dar problema um dia, você vai trocar, vai devolver? Não. Você tem que ficar com ele, é um compromisso, acabou. Se você não se sente seguro, tenta colocar pra adoção, mas entregar alguém que realmente vai cuidar. Agora, pegar realmente não que não seja por impulso, isso é importantíssimo. Legal, é isso. Então, Gisela Alvarez, dona do Chicão, que você está vendo, antes e depois, Chicão que ela pegou... Na verdade, o Chicão que é meu dono. O Chicão é dono dela, o Ivan pegou, o marido da Gisela pegou, esse Chicão na rua, resgatou, levou pra casa, cuidou, e o Chicão, dá alegria, né? Se você botar no balanço, o balanço é o maior, dá muita alegria. E os outros dois? E os outros dois? Os outros dois não se comunicam com ele, né? Mas são legais? É, um é um monche tibetano. É aquele pandão? É, a fica na vida, é velhinha, a outra boxezinha também é velhinha, Todos são velhinhos e tranquilos. Agora o Chicão é pequenininho e é bravo. Agora, o que é melhor de lidar? Com gato ou com cachorro? Diferente, né? Diferente. Gato é um animal maravilhoso. Então se você pensa em ter um animal... Pessoas têm preconceito com gato e tudo, mas é maravilhoso, é sensacional. Eu adoro gato. É o meu bicho preferido, realmente. Adoro, adoro. Eu tenho os dois. Eu tenho duas gatas, tenho três cachorros agora, jabuti. Tudo bicho que ele nem queria. Aliás, o meu Haroldo vai no veterinário. Jabuti? Tem quantos anos? Ah, ele está mais ou menos... Ele é desse tamanho, mais ou menos. Eu imagino que ele tem pelo menos uns 20 anos. Ele está comigo há 30. É, ele vai me grife? Então ele deve ter. Sem mais, me deram ele, eu nem sei. Ele vive com 150 anos. Ele vai ficar, eu vou morrer, vai ficar. Então é isso, gente. Valeu, Gisela Álvares, que ela é a pessoa que conhece animal, convive com animal e sabe da importância de se ter e se adotar um animal. Valeu. Obrigada. Fica a ausência branca e marrom e a tristeza mineral, mas os meninos voltaram a brincar.